O meu coração hoje tem paz Descepção ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Com o brilho do mar Em sintonia com o mar Nossa viagem de estendor Meu sonho se realizou A gente se sentiu falar glória A água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito, é tão bonito O nosso amor lá a gente tem tanto querer Fazer a terra tremer A luz que reúce meu ver O solto me amarese, eu goste Ima,心に平和が訪れ 絶望を残し 愛を見つけたの 幸せを月明かりのように 本当にするのに 素敵な旅へと 夢を叶えよう 見つめ合う二人 おりゃ 海へ落ちる雨 共に歩き出し 急がず恐れず 美しい 美しい 愛を欲しい ものがある 少し Amor em toma sua mão A gente tentando querer Faz a terra ter tremei A luz que reluzca a luz ver O solo do meu amanhecer É você É você É você